Olá, minhas amigas, estamos aqui na Zara e hoje tem tour por calçados, bolsas e acessórios desses que vocês amam Tem muita rasteirinha, principalmente calçados de verão e eu vou mostrar pra vocês uma das tendências que tá bombando aqui Que é... peraí, peraí, fica até o final desse vídeo que tem muita tendência Tem uns lenços aqui na Zara, gente, que é tipo chapéu, dá uma olhada É um chapéuzinho com uma tirinha atrás que você encaixa na cabeça E aí você não precisa se preocupar com o lenço, o jeito de amarrar na cabeça, sabe? Eu vou procurar a referência pra colocar uma foto pra vocês, tá? 790 E aí tem várias cores, eu achei super interessante, eu quero ver como é que veste, mas eu acho que fica legal, sabe? Olha, ele tem esse elastiquinho atrás e já vem a tirinha pra amarrar, super mais fácil Ai, desamarrei e agora vai cair essa bosta E depois tem os acessórios, olha esses tipo masterpieces assim, tipo umas peças únicas Super diferenciado, esse aqui parece um osso Depois tem assim, brinquinho Colar, esse aqui a gente já viu, gente, é pesado, parece pesado, né? E é pesado É muito pesado, tipo, muito pesado Esse aqui parece umas bananas Vamos ver quanto tá É 1.990 É porque a gente é muito pesado, é tipo pedra que você encontra na rua Paralelepípedo, exatamente, é isso Olha, tinha umas pulseirinhas assim quando era muito jovem, infantil, muito criança 990 Olha a bolsinha com detalhe tipo de textura, assim 3.190, dá pra carregar ela na mão Ui, bem pesadinha E ela vem com uma alça também, ó Dá pra tirar, dá pra trocar a alcinha E tem ela em preta, aquele clássico Ai, dá uma olhada nesse chinelinho aqui, amiga Um chinelinho bem de palha, olha Vamos ver quanto que tá Esse aqui é coleção nova, 2.190 Feinho Ah, eu acho feinho Ah, sim, eu acho bonitinho, olha Acho bonitinho, amarradinho Eu sou fã de gladiadora Ah, uma coisa interessante, esse chinelo que resbala, olha Ele é tipo meio madeirinha Não gosto Porque resbala o pé, depois se chove, sabe? Chuva de verão, não gosto Ah, aqui embaixo não resbala, então é legal Mas aqui, eu acho que isso aqui não fica confortável Mataformas de palha E com a tirinha de silicone, assim, não gosto Acho brega E falei muito das plataformas também dos anos 90, gente Anos 90 é só plataforma E é o que tá bombando, eu não gosto Eu gosto daquela plataforma pretinha, base Quadrilha, amigas Dá uma olhada Uau, tipo, meio crochê azuda Nossa, se você tem de anos atrás Bota pra jogo, amiga Sério, pode botar, ó Vou até colocar aqui a referência pra vocês Fiz um vídeo pra vocês ensinando sobre como que se usava a sapatilha E falei sobre a fishnit, que é essa capinha, assim Como se fosse uma telinha Como se fosse de pescaria E aqui tem agora uma bem beijezinha O que eu acho que alonga a perna Esse tom de beij Que dá pra usar Isso aqui com uma calça cabra e fica tão 2025 Bem legal E depois tem assim, olha, amigas Tipo chinelinho de pedraria Bem bregão Bolsa de palha que tem E essa aqui, ela é meio crochê, olha Ela não é uma palha dura É tipo uma palha meio crochê Tem essa E depois tem assim também, olha Com detalhezinho marrom Temos algo diferenciado aqui Olha esse chinelinho de cetim, gente Isso aqui é puro cetim, olha Pensa se chove, gente Pelo amor de Deus Pensa se você vai na praia suja Isso aqui encarja Ou você dá um chute depois numa pedra Eu que me tropeço inteira Esse aqui não dura uma semana na minha mão Nem pensar Que erro Mas enfim, né Se você tá aí rica, milionária E pode apostar em coisas diferenciadas Tá aqui, ó Tem tipo esses nozinhos, assim Também daquele estilo que resbala De corda Também não curto muito Nada a ver E tá tudo empoeirado Tocinha tipo cesto Tipo bucket, assim Não gosto Mas é uma coisa legal Se você pode ter várias, né Ai, olha esse shortinho Tem vários shortinhos jeans Mas é só calçados e bolsas hoje E acessórios Então vocês vão me ver provando Porque eu vi outro shortinho jeans Que eu quero provar Vamos fazer um só de Copinha de verão Pra vocês Colares, assim Que enrola no pescoço Que fica cheio de tira Ou será que é cinto? Ai, gente, é cinto Eu já cometi essa gafa aqui Outra vez É cinto E o riso é de colar, ó Tem vários Legal, né? Esse aqui vai ficar na cintura E depois você vai dando nó E arrumando como quiser E olha esse Bracelete Que diferenciado Uau Bem bonito Brincões Pérolas Sempre muitas pérolas Isso aqui é o quê? Um colar longo Agora eu tô lendo a descrição Hoje eu vou mostrar pra vocês Olha os detalhes Mix de prata com dourado Que facilita a nossa vida, né? Eu adoro misturar E você pode misturar os seus Que vocês têm em casa, sabe? Mistura um pingente desse Numa correntinha prato Num dourado Mistura Coloca um brinco junto Pendura Fica legal Os Swarovski Dá uma olhada Esse aqui é meio Birkin Mas com um Swarovski Dez mil e cento e noventa E depois tem assim, ó Tipo uma Birkin mesmo Com um Swarovski Ai, gente Ai, vocês comentem Não vou só eu falar mal Vocês têm que falar mal também Eu adoro que vocês falem Odiei tudo Essa bolsinha cinza Tipo uma clutch Deixa eu ver se tem Ah, ela tem alcinha, olha Bem bonita Bem um acabamento, ó Uma cor bonita Pra usar com jeans, ó Fica bem bonitinha Mil seiscentos e noventa E aí Fiquem com esse sapato Maravilhoso Olha esse rosa Vou deixar a referência Ele tem aqui, ó Biquinho quadrado Aqui ele tem esse arredondadinho Bem bonito E tem uma sandália nude Aqui também, ó Bonita Bonita ela Também, ó Ela tem esse Vzinho Atrás Aqui pro calcanhar E prende na frente Tava procurando uma sandália nude Ó, 1990 Ela não tá, cara Bom, viu Mas acho que meu pé é fino Meu pé é samba Sai lá na frente Enfim, né Não usa o salto alto, gente Vocês usam? Comenta aí comigo Eu não uso Não uso Quem gosta de Swarovski De novo, gente Só que essa aqui Não tem como ajustar Essa sandália Não ajusta Tem que ter o tamanho Do pé perfeito Pra essa sandália Tipo, meio cinderela Assim, ó E essa aqui vem no Vzinho E também tem que ter o pé meio Se tiver um pé largo Não entra aqui não, gente Não entra Não entra Depois tem esse tamanco também, olha Todo transparente Com brico Swarovski Ah, esse tour Vocês me desculpem Mas não é culpa minha É culpa da Zara Ah, eu mostrei pra vocês O que tá na moda Dos anos 90 Agora em 2024 E o mule tá muito na moda Principalmente de bico fino Dá uma olhada Eu acho um pouco desconfortável Para as coisas também Para as coisas também ficarem lindas Como não sou uma pessoa delicada Eu já amo essa sandália Eu já amo Eu acho linda Eu acho maravilhosa E depois dá pra usar ela com meia Já que ela não tem essa pontinha Tão pra fora Que é... Sabe? Parece aquela sandália meio de padre De antigamente Não tem uma coisa meio assim Eu adoro que ela vem com essa tira até em cima Uau E ele é bem pesadona, tá? Ela tá atorada Nossa, eu fiquei apaixonada Eu montaria vários looks Até no inverno Com meião assim Fica bonito Sabe com uma meia vermelha? Meia calça cinza Aí toda vez que eu me abaixo Para mostrar os calçados Para vocês Me baixa a pressão Depois para subir Então vou ficar aqui embaixo, gente Olha mais um mule Mais um mule Esse aqui é prata E ali no fundo tem preto Vou deixar referência para vocês Achei bonito Diferenciado, sabe? Para mim é um sim 1990 Bem bonitinho Chinelo de dedo Faz tempo que eu não vejo chinelo de dedo aqui, gente Chinelão E ele é meio plataforma, ó Tipo, ó Dá dois dos meus dedos Ele é meio de oncinha Como tá tudo oncinha aqui Chinelo de dedo da Zara Nunca tinha visto E depois tem assim, ó Esse que é o tipo de plataforma Que se for para usar Eu acho bonito Ó, mais leve E dá para usar no verão bastante Mais chinelão, assim Eu comprei uma muito tempo atrás E acabei vendendo Na minha lojinha do Enjoei Inclusive, dá uma olhada Na minha lojinha do Enjoei Vou deixar o link na descrição Talvez tenha alguma coisa que tu goste Dá uma olhada nisso aqui É tipo uma pochete mesmo Bem bonita, gente Diferenciada Eu acho que ela é de se usar na transversal Eu vou pegar a referência aqui E vamos procurar como é que tá Como é que eles usam no site Vou colocar agora para vocês Chapeuzinhos jeans aqui Que vem com a cordinha, sabe? Essas eu acho legal, olha, amigas Esse aqui eu gostei Porque mistura o pesado com o leve, sabe? Aquela... Um preto Até meio sapatilha de bailarina Não tem? Não lembro para vocês Um estilo meio molho Que é tendência Com a palha Ah, eu achei... Não sei Me pegou essa aqui Achei que vai... Que ficou diferente 1790 que é a referência E me lembrou muito desse sapatilho de bailarina Sabe? Aquele mix Misturaram tudo junto Na mesma calçada Mais chinelinho De... Com saltinho Acho super legal Mas eu acho uma coisa bem atual Assim, de usar um chinelo com salto Eu gosto Uma coisa meio Birken Para vocês, como sempre Gente, tem coisa mais anos 90 do que isso Ai, eu acho muito Carrie Bradshaw Ai, gente, coisa mais desconfortável Como que você pega um metrô Ou um ônibus usando isso? Nunca, né? Não dá para ir para a festa Que não dá para dançar Sei lá Para onde vocês iriam? Vamos pensar Se você chega de limousine E for só jantar Eu acho que dá para jantar Sou a favor dessas plataformas Clog Eu sou muito a favor Eu acho estranho Quanto mais estranho Para mim calçado Melhor Eu sou a favor do Wrong Shoe Theory 2.190 Vamos falar um pouco sobre isso Nesse vídeo? Vou mostrar para vocês A minha teoria Estamos em 2024 E a moda é muito democrática Então essa teoria Do Wrong Shoe Theory Gente, é muito simples É só colocar um calçado errado Errado entre aspas Porque assim Você pode usar aquilo Que te mais faz bem Aquilo que faz sentido Para o teu dia Se é confortável ou não Que não te limite Que não te prenda Então assim Se você quer colocar um vestido de festa lindo Com tênis de esporte Use Se você quer usar um chinelo Com calça jeans Use Se você quer usar uma calça esportiva Com sapatilha Foda-se Essa é a teoria E eu sou muito a favor Eu uso minha calça Minha bota cowboy Assim com tudo E é a minha teoria E se você está gostando desse vídeo Se você aprendeu até agora Deixe um emoji nos comentários Se inscreve aqui no canal Toda semana tem dois vídeos Me siga nas redes sociais Também Eu sempre posto mais no meu dia a dia De vida de modelo E curiosidade sobre a Tailândia também E continue assistindo Gente Esse vídeo está babado E daqui a alguns dias Vai ter um provador Nesse mesmo dia Que eu estou gravando Com essas novidades Ai eu provei esse vestido Gente Quem viu aí Vestido Uma tendência de balanê Eu provei ele exatamente Faz uma semana Eu acho Então Estou sempre aqui na Zara Esse é o tipo de plataforma Que eu uso Tipo dois dedos No máximo Dois dedos Tipo plataforma Está aprovado Para usar assim No verão Acho que vale a pena 1990 E depois tem Com a tirinha Em branco Achei que essa bolsa Era de alguém Aqui Que estava aqui Na loja Gente 1690 Porque ela não parece Tão aqui da Zara Olha o tamanho Tipo Muito pequenininha Bem 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 pequena Sapatilha Tipo de bailarina Mas ela tem A tirinha atrás O que vocês acham? Eu sou mais Se é para usar Sapatilha Eu uso sapatilha Sabe? 1290 Mas como mule Está na moda Como essa tirinha Atrás Está na moda Fica aí a dica Que é o sapatilha De bailarina Minhas Preta Invernizadinha Bem bonitinha Ela tem um acabamento Bonitinho De setinho Por dentro Assim De forrinho E ela parece ser confortável Ela tem uma palmilha Ai já mostrei para vocês Essa bolsinha Né gente Eu acho ela bem bonita Já Acho ela super legal Dá uma olhada Nesse chinelão Bom Esse aqui é o chinelo Da Ásia Gente Até eu tenho dois Já Só que sem salto Tipo retinho Slide Ah eu amo Dá para usar comer Para viajar Eu uso muito Meio crocs Enfim Uma mocinha ali Usando Uma coisa meio igual Também Está aqui faz tempo Essa bolsa com correntinha Isso aqui parece Mais um chapéu Olha que bonita Bolsa de praia Não gostei da flor Mas dá para tirar Um bolsão de praia Olha Dá uma olhada Nesse clogs Também Temos aqui Meio Verde militar R$2.490 Super interessante Né amigas E esse vídeo Minhas amigas Vai ter provador Porque eu não vou Me aguentar Eu vou provar As novidades Para vocês E olha A quantidade De acessórios Dourados Tipo meio carnaval Assim olha Uau Nossa Ele é tipo Um maxi colar E dá uma olhada E dá uma olhada E dá uma olhada nesse meio Arvorezinho de natal Anel Que é duplo Você usa assim Prende seu dedo Bracelete E ele é todo maleável Muitos maxi colar Mas gente É difícil isso aqui Ah isso aqui eu já mostrei Pra vocês Difícil combinar isso aqui Nossa Uau E aqui no shopping Tá rolando um show E eu te vejo na próxima Gente Aqui no shopping Tá rolando um Um show Tá rolando tanta coisa Olha isso É o caos Deixa um emoji nos comentários E ativa as notificações Que tá rolando muito vídeo Nesse canal Nesse ano E eu te vejo numa próxima Um beijo Tchau Tchau